Talvez você pôs a fazer Várias indagações E ainda ter ido em busca De mais explicações E no final talvez chegou Em alguma conclusão E ter concluído que Não há jamais solução Para o teu casamento que está indo De mal a pior está se diluindo E cada um está querendo Seguir o seu caminho Talvez seu filho Nas drogas se envolveu Ou até mesmo Um câncer apareceu Desesperado está gritando Dizendo que Será de mim Oh Deus Quem sabe eu possa estar aqui Contando a sua história De forma resumida A sua vida agora Que pode ter um ente querido Na sala de UTI Sem esperança alguma De que ele vai sair Vários recursos Já usou E nenhum deles Lhe adiantou Até que em um momento De uma certa história Você ouve falar A respeito A respeito de um homem Numa cruz Que arrependido Falar com Jesus Que no momento Crucial da sua vida Jesus Pôde o salvar É sobre isso Que eu quero te contar Talvez não tenha Tempo Conhecimento Não ouviu falar Mas aproveitando A oportunidade Vou te mostrar Que através Da sua fé Ele pode Manifestar A sua graça É que ele ainda Salva Qualquer um Que esteja Estado terminal Que se encontra Enferno No leito No hospital Depois de tudo isso Ele ainda Prova A morte No final Antes Ele me salva Da mesma forma Que só Porque ele Ladrão Não há Difículdade A cela De prisão Que o Me impeça De lhe dar O perdão E a salvação Pela sua Graça Ele ainda Salva Ele ainda Salva Ele ainda O domínio Do petal Escravidão Cança Lomba De Vida Com o perdão Ele ainda Salva Ele ainda Salva Saura Quando tudo Parecer Que não Olhe Para a história Do caderno Ele ainda Salva